A Organização Mundial da Saúde atesta que a cada 10 pessoas que bebem, uma se torna alcoólatra. Uma doença progressiva e de terminação fatal que leva à loucura ou à morte prematura. Entre as causas mais frequentes de óbitos no mundo, o álcool só perde para o câncer e as doenças do coração. A diferença é que o alcoolismo é uma doença que poderia ser evitada e que é adquirida, na maior parte das vezes, de forma espontânea. O alcoolismo, tu estás adquirindo e tu estás te danificando, te automutilando por causa disso. E é interessante dizer assim, não é só a pessoa que é atingida, o alcoolismo é aquela coisa assim, atinge todo o ambiente, principalmente o ambiente familiar. A gente sabe que desagrega tudo, são as brigas em casa, é todo o ambiente familiar que desagrega por causa disso. Em muitas praças e ruas do Brasil, eles estão por todos os lados, em grupos ou separados, compartilhando o vício. Todos têm nome e sobrenome. Diante da vida desregrada que levam, inclusive dormindo ao relento, muitos perderam até a própria identidade e são conhecidos e chamados de mendigos. andarilhos. Esses aqui não querem ajuda nem tratamento. Dizem que optaram por essa vida, cada um com sua história e sempre com uma justificativa para o vício. Eu bebia só quando ia no baile. E agora? E depois que me separei, comecei a beber assim. A partir de que momento o álcool se torna um problema na vida de uma pessoa? A partir do momento que ele se torna mais importante que as outras coisas que a pessoa tem na vida. Se torna mais importante que a família, que o trabalho, que as amizades. A pessoa passa a viver em função daquele consumo do álcool. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a América Latina é a segunda região do globo terrestre com maior consumo de álcool. O Brasil ocupa a quinta posição com consumo médio anual por pessoa de 8,7 litros. Um consumo impróprio e abusivo que além de causar dependência pode provocar mais de 200 variedades de doenças. Câncer, cirrose hepática, anemia, lesões no estômago, lesões no pâncreas, tuberculose, pneumonia. São algumas das mais frequentes. A pessoa que bebe e bebe sistematicamente em quantidade, ele está com as defesas constantemente diminuídas. Isso favorece a agressão de qualquer tipo de doença, principalmente doença infecciosa. No caso, na minha área, na pneumologia, nas doenças respiratórias, a coisa principal, digamos assim, o que o álcool mais prejudica é os pacientes com tuberculose. Ou seja, o paciente alcoolista, ele é mais suscetível a adquirir o bacilo e ter tuberculose. E são os casos mais graves que se tem. Os números também apontam que em 2012 morreram 3 milhões e 300 mil pessoas em todo o mundo em consequência do consumo do álcool. O relatório global sobre o álcool e a saúde 2014 revela que, pela média de habitantes do mundo, cada pessoa com mais de 15 anos bebe em torno de 6,2 litros de álcool puro ao ano. Uma das conclusões do relatório é que alguns países cientes da pandemia do álcool já estão agindo para reduzir o consumo com aumento de impostos, limite de idade para a venda do produto e regulamentação da divulgação. O Brasil é um dos países que segue nessa linha. Dados do Ministério da Saúde indicam que o consumo médio de 9,8 litros ano por pessoa caiu para 8,7 litros nos últimos 10 anos. Por aqui, algumas bebidas alcoólicas têm um imposto maior. A bebida só pode ser vendida para maiores de idade e a divulgação é regulamentada para conter alertas de danos. Mas a publicidade é ostensiva e presente em quase todos os meios de comunicação com uma mensagem bem diferente da realidade da bebida. Nesse centro de apoio psicossocial contra o álcool e as drogas, cada uma dessas pessoas luta para se manter do lado positivo das estatísticas. Luana começou a beber aos 11 anos. Foi rejeitada pela família, morou na rua, usou crack e se prostituiu. Ela está há 10 anos num ciclo de tentativas e recaídas, mas se orgulha do que já conquistou e sabe o que quer. Eu estou me sentindo muito bem sem esse álcool, sem a droga e quero continuar assim. Eu tenho 8 filhos. De quantas idades você tem? Eu tenho 32 anos e não pude aproveitar, não pude ser mãe de verdade, como eu sempre quis ser. Luiz é motorista e diz que muitos anos trabalhou com transporte de pessoas e que dirigir bêbado era normal. Depois que começou a sentir perdas, encontrou ajuda em um grupo de alcoólicos anônimos. Eu também perdi muito de mim mesmo. Joguei, bebi. Não precisei usar outra droga, não foi preciso. O álcool é uma das piores drogas, ela é barata. Tu encontra em qualquer esquina. Nara também se declara renovada depois que reconheceu o vício e começou a lutar contra. O difícil foi eu admitir que eu era impotente perante o álcool. Depois eu fiz uma clínica e de lá pra cá eu venho buscando minha recuperação pra minha doença que não tem cura. É cada dia, cada hora. Quando eu comecei foi de hora em hora. Hoje já era de 24 e 24. Pra mim foi nascer de novo.